E aí, bando de marombeiro, tranquilidade? Como é que tá? Aqui quem fala é Anderson Garcia Pinheiro E antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito Dá aquele like que ajuda bastante na visibilidade do canal E solta a vinheta que hoje a gente vai falar sobre carboidratos O carboidrato é um importante nutriente pro corpo humano Ele é formado por hidrogênio, carbono e oxigênio E ele é responsável pelo fornecimento de energia por causa da liberação de glicose após a sua absorção Existindo em diversos alimentos, ele pode ser dividido em três categorias Monossacarídeos, polissacarídeos e dissacarídeos Cada uma delas se divide em subcategorias, dentre delas Glicose, sacarose, amido, lactose e etc O carboidrato, além de exercer energia pra funções metabólicas Ainda existem outras funções importantíssimas desempenhadas pelo nutriente Como por exemplo, ajudar no cérebro que por sua vez ele não armazena glicose Então é preciso que ela seja levada diretamente pela corrente sanguínea ao órgão Se a quantidade adequada não for levada, pode acontecer leves intoxicações do organismo Causando por exemplo, mau hálito, tremores, dor de cabeça Algumas outras complicações chatas que acontecem pela falta da glicose no cérebro E também ajuda a regular o metabolismo e proteger a massa muscular Que é o que a gente não quer perder, né? Caso os carboidratos não sejam ingeridos regularmente com uma boa frequência Outros nutrientes serão usados para suprir nossos gastos energéticos Assim como a gordura e a proteína E se por exemplo as proteínas forem usadas indevidamente Vai haver um desequilíbrio por causa que o organismo precisa dela Pra ajudar na síntese proteica, na construção muscular e na recuperação muscular Então se você não consumir o carboidrato certo E o corpo passar a usar a proteína pra te suprir Você vai ficar com essa deficiência na hora que os músculos precisarem da proteína Porque o seu organismo usou a proteína pra te fornecer energia Que era pra ter vindo do carboidrato que você deixou de consumir porque você quer emagrecer E aí meu jovem, seu projeto de secar pode até continuar Mas o de não perder massa ou ganhar massa ou ficar com uma estética bacaninha Vale pensar que tudo em excesso faz mal e carboidrato não é diferente Portanto ele deve ser consumido de acordo com a sua dieta diária E não vale a pena ser deixado de lado como muitos pensam Quando muito ingerido o excesso de glicose é transformado em triaciglicerol pela insulina O triaciglicerol é uma gordura que acaba se armazenando no tecido adiposo Formando aquela gordurinha chata Por outro lado a ausência do carboidrato ou baixo consumo como dito anteriormente Pode encarretar em você ter mau hálito, sentir dor de cabeça Alguns problemas aí, fora a fraqueza que você vai sentir E além de tudo, porque na minha opinião é o pior O corpo vai procurar por proteínas para suprir a sua necessidade energética E com o corpo substituindo os carboidratos por proteína e gordura Você vai ter uma perda de massa magra E o resultado dessa perda de músculos é um ganho de flacidez Então é preciso você encontrar um equilíbrio na sua dieta Você colocar gordura na quantidade certa, carboidrato na quantidade certa, proteína na quantidade certa Porque se você deixar de consumir carboidrato achando que vai emagrecer rápido Vai acontecer tudo isso e sua estética não vai ficar legal Pode ficar legal na roupa, mas na frente do espelho não vai ficar legal Os carboidratos simples como mel, açúcar, pão, arroz branco, bala, macarrão, refrigerantes e biscoitos Eles são fontes de energia imediata Eles são absorvidos imediatamente fazendo com que você sinta fome logo na sequência Não literalmente na sequência, eu comi agora e já estou com fome Mas em 10, 15, 20 minutos, meia hora você já vai estar com fome de novo E ele não vai te deixar assiado por tanto tempo E produzem um aumento na taxa de glicose no sangue Carboidratos integrais, complexos ou de baixo índice glicêmico São aqueles que possuem mais fibras causando a sensação de saciedade por mais tempo Eles também são essenciais por serem digeridos mais lentamente no estômago E por liberar menos açúcar no organismo Esse tipo de carboidrato auxilia no organismo a não ter pico glicêmico Ou causador da gordurinha Por esse motivo são ótimos para aquelas pessoas que tem diabetes E para aqueles que procuram emagrecer Frutas como maçã e pera e outros alimentos como lentilha São alimentos que tem um baixo índice glicêmico Ah, Alexandre, legal, eu comecei a treinar agora Eu entendi essa parte dos carboidratos, legal, tô comendo mais carboidratos Mas o que eu como antes do treino? E depois do treino, como que eu faço? O que eu como? Eu como só uma barrinha de cereal? Eu vou treinar em jejum para queimar mais gordura? O que eu faço? Me ajuda? Comentar corretamente pré-treino É uma forma de garantir que suas reservas de glicogênio Nosso tanque de combustível Estejam completas Isso faz com que você tenha o máximo de energia possível E consequentemente consiga treinar pesado Treinar pesado? Põe uma coisa na sua cabeça Treinar pesado não é você levantar peso Muito peso, se machucar Treinar pesado é você dar uma intensidade grande no seu treino É um treino exaustivo Um treino onde você vai até o máximo da sua capacidade E não levantar peso, que você não aguenta se lesionar Treinar pesado é isso Você dá o máximo da sua capacidade Maior a intensidade Fazer com que você faça seu treino valer a pena E não dobrar sua carga e falar treinei pesado E por isso que quando fazemos uma dieta com restrição calórica ou carbo Temos a impressão que o treino é mais difícil e a força diminui Bem, é isso mesmo O treino tá mais difícil, a sua força está menor Porque suas reservas de glicogênio estão menores E isso consequentemente é a sua força também Quando você treina de uma forma intensa e com o máximo de carga O seu corpo entra de uma forma, em um estado catabólico Que pode fazer com que você quebre a própria massa muscular Pra que te forneça energia Fazer uma refeição pré-treino correta Vai impedir com que isso aconteça Ao usar os nutrientes ingeridos como fonte de energia A alimentação correta no pré-treino Contendo alimentos ricos em proteína Vai fazer com que aminoácidos sejam liberados gradualmente Na sua corrente sanguínea durante o treino Essa liberação controlada promove a síntese proteica Que além de também prevenir o catabolismo Já inicia o processo de recuperação durante e depois do treino Uma alimentação pré-treino efetiva fará você treinar no ápice Não precisa ser cheio de complicações com suplementos Isso e isso e aquilo Basta você saber se alimentar corretamente Na real, pra uma alimentação pré-treino eficaz Você só precisa de duas coisas Proteína e carboidrato Os carboidratos servirão para abastecer seus músculos com glicogênio Que servirão como fonte direta de energia Para que você consiga treinar o mais pesado possível E as proteínas, como já foi mencionado Terão um papel mais importante ainda Ao ingerir este macronutriente, como foi dito antes A síntese proteica será aumentada O que vai gerar uma resposta anabólica ao treino Vai melhorar a recuperação E impedir a quebra muscular durante uma atividade física Em suma, a proteína vai aumentar o seu anabolismo E proteger a sua perda de massa muscular Eu como de 20 a 30 gramas de proteína E 20 a 30 gramas de carboidrato antes Eu como uma hora antes Às vezes eu consumo meia hora antes Mas eu como algo líquido Eu como um lanche E jogo uma em proteína Que tá prático Ou eu como uma barra de cereal com proteína Ou duas até completar umas 30 gramas Ou 20 gramas Depende do que eu tenho disponível no momento Mas quando é sólido eu prefiro dar uma hora 40 minutos antes Eu como algo leve E quando é líquido Eu tomo de meia hora antes A 20 minutos antes do treino E durante seu treino O corpo acaba perdendo uma parte Da sua reserva de glicogênio E a melhor maneira de recuperar essas reservas É através do consumo de carboidrato Logo após o treino Além disso, o pico de insulina Causado pelo consumo de carboidrato Vai te auxiliar e ajudar na síntese proteica Por essa razão Também é aconselhável A consumir carboidratos e proteínas Após o treino Então você consome antes E você consome após Então galera Carbo é simplesmente nosso combustível Se você busca o perfeito estético Não é zerando eles que você vai conseguir Ah Anderson Eu emagreci 300 quilos Zerando carboidrato Beleza Eu acredito em você Zerar carboidrato Realmente você perde muito peso Você sobe na balança Você tá cada vez mais magro Mais magro, né? Você tá cada vez mais leve Digamos assim Mas e aí Esse peso que você perdeu Foi só gordura? Ou será que teve músculo também? Sua saúde como é que tá? Seu colesterol como é que tá? Você tem que ver tudo isso Não adianta você zerar carbo Ficar magro E vestir aquela calça Que você sempre quis vestir Que não servia E beleza Você tá bonitão de roupa Mas quando você tira roupa Você olha na frente do espelho Sua estética não te agrada Você se sente feio Então Pense nisso A pressa sempre E será inimiga da perfeição Vá com calma Se você tiver um convênio Se tiver dinheiro Busque um profissional Busque apoio de um profissional Porque com a nossa saúde Nosso corpo não se brinca Bom galera É isso O vídeo fica por aqui Eu espero ter sanado Algumas dúvidas sobre carboidratos Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Eu respondo assim que der Foi meio correr E eu postei no Insta também E eu postei no Insta também Esses dias que eu vou competir Eu vou treinar pra tentar competir Pra tentar não Eu vou competir E vai ser o próximo projeto Rumo aos palcos E eu quero todo mundo junto Vocês todos Dando aquele like nos vídeos Comparecendo Dando aquela moral E quem tiver conhecimento Pra agregar Pode mandar Que meu Eu não sei tudo Até mesmo Muita coisa que eu postei aqui Eu aprendi junto com vocês Que eu fui buscar O conhecimento Fui buscar o conteúdo Aprendi E isso me ajudou bastante Eu acredito que está ajudando vocês Pelo menos os interessados Dos vídeos No assunto Eu sei que não é todo mundo Que se interessa Mas é isso aí O próximo projeto É Rumo aos palcos Vamos quebrar tudo Tudo, tudo, tudo Vamos ficar bons Ok